Entendendo onde eu tava. Aí me complicou. Soft decidiu primeiro, hein, Softinha. Tadinhos igual, né? Tadinhos perdeu todas. Chegou aqui, a gente apanhou, mano. Sou zicadão, mano. Sou zicadão, mano. Hoje vai ser o nosso dia. Preciso de amizade. Tadinhos igual, né? Tadinhos igual, né? Tadinhos igual, né? Tadinhos igual, né? Introducindo seu campeão. Introducindo seu campeão. Ah! Ah! É verdade, né? Eu sou o líder. Puta, eu não sei cair, hein, mano. Puxa, se eu cair, vai mesmo eu. Ali? Quando for pular, me avisa, então. Pô, achei da hora legal aquele jogo. Ah! Se eu segurar o Left Control, eu posso passar? Será? Eu passo pra alguém? Não, você vai sair sozinho. Você vai pular sozinho. Ah, tá. Não, se tu é o líder, eu acho que passa mesmo. Não sei. Tá escrito passar, velho. Deixa eu ver se o que acontece. Vou tentar, foda-se. Aí, ó. Passei. Boa, mano. Da hora. Bom saber, bom saber. Olha, ó. O Caio acabou de mandar. Segurar o CTRL você passa o líder. Duas partidas sem win é meu limite, mano. Não perco mais nenhuma também. Não tô tomando porra. Tô puto. Eita porra, bravo mesmo. Não. Ah, não, mano. Tava jogando bonitinho de repente. É porque eu cheguei, mano. Quer que eu vá embora? Não, mano. Fica aí que você vai presenciar uma vitória. Nem que você não esteja no time. Éplicamente épica. Caraca. Tem uns cara que subiu aqui no SW. Tem uns cara que subiu aqui no SW. Tá. Acho que esse aqui é um. Ali em cima já, vixi. Miradaço. Já tá lá, mirando a gente? Já. Que merda. Eita, mano. Tchiff, tá indo sozinho de novo. Tchiff, tá indo sozinho de novo. É tu sem arma, meu amor. Tchiff, mas e aí? Você vai pros outros caras? Não, não. Ó, tem cara aqui, ó. Não é possível, velho. Vou jogar com vocês. Soft, soft, tem cara aqui no meio. Tô só de shot, tchiff. Tem cara aqui perto, mano. Eu tô indo com você. Eu vou com você. Tchiff, tô indo com você. Tchiff, tá indo rápido. Ô, vocês viram que eu mandei ali no Master, a imagem lá que vai ter Battle Pass em Março. Vai começar a Season 1. Da hora, mano. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Cheguei, cheguei. Meu bolso gosto. Não, minha conta no banco chora. Eu gosto. Opa, tô levando. Das costas. É lá em cima da cara. Só continua, só continua. Não parei não. Eu fico mais rápido quando eu abro a tira. Alguém acabou de vir um mal aqui. Nossa frente ali. 150, 150. Embaixo ou em cima? Embaixo, embaixo. 150 ali, ó. Naquela casinha. Boa. Boa. Tem mira aqui dentro. Eu quero uma arma que não seja short. Ele tem squad, hein. Fica ligeiro. Junta, juntei. Tô aqui, ó. Tem caixa aqui, ó. Vou abrir uma caixa. Tô com uma arma de energia, velho. Ih, bagaçaça. É aquela munição de choque que eu falei que ele fez com a cara de choque. Não, rapaz. Ele é forte, hein. Pegou mais na época que tava porra na primeira partida. Meu amigo. Cada botão, choro. Cada bocão, choro. Tô com o smoke, se precisar. Acho que tem cara aqui, viu. Eu vou ver alguma coisa aqui também. Ó, tem cara aqui. Não sei se é barulho normal. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, em cima. Barulho de rua é normal? Tem arma aqui dentro. MCC. Eu tô com um pistolão. Olha, fica umas recompensas aparecendo pela cabeça dos caras, velho. Umas recompensas em XP. Puta, que foda. Eu não tinha entendido isso. Ó, dropei dois bagulhos roxos. Eles conseguem usar. Eu não consigo. Vocês querem que... Vocês querem que não tinha em outro lugar? Select fire. Cara... É... Mas a gente vai ter que circular mesmo. Vamos indo pra safe. Aqui, aqui, aqui. Pera aqui, ó. Pô, mais um, mais um. Mais um, mais um. Tô vendo, atrás do caminhão. Tô me curando. Tomou 40. Ó, em cima, em cima. Marquei ali, ó. Tá ali dentro da casinha. Onde eu pinguei, Drizin. Tá aí. Eu que不pei. Tô ouvindo espaço desde aqui. Tu quer? Que quer. Vai lá. Ai sim. Aí eu fedendo. Boa. Vou lutar os de trás aqui também. Mano, eu tenho que me acostumar muito a dar o duplo clique aqui pra marcar os inimigos, velho. Um bagulho que buga muito minha mente, ainda. A dar o quê? Ah, marcar o inimigo com o scroll, velho. Ah, tá. Eu vou mudar esse botão, aí não dá pra mudar não, porque, pelo amor de Deus. Dá, dá. Vocês conseguiram... Tu conseguiu mudar o ADS lá, Odreze? Consegui. E o que tem que fazer? É em mouse e teclado, tava indo no controle. É, então, eu pensei nisso, mas eu dei uma pincelada lá e não tinha achado. Se acharem munição elétrica aí, eu aceito, viu? Eu preciso de munição verde, mano. Ah, é o que eu tenho. Verde eu também tenho. Eu tô com 3 balas verdes, só. Eu tenho 30. Como é que divida metade? É, um clique esquerdo você dropa 20 e botar direito você dropa tudo. Ó, elétrica também, vem cá. Odreze, tá aqui a munição, ó. Se você mira pro item, o soft, e clica com o scroll, você marca também onde o item tá. Então ele aparece pra todo mundo. Pra todo mundo não, né? É, vamos pra safe? O choque vai pegar nós. Valeu, soft, pela munição, mano. Nada. Eu tenho que arrumar a sense, velho. Tá muito alto. Eu tive o soft, está miado. É, segura o 4, aí vai, aí roda, né? Gira a rodinha e você acha o item. Eu tô com o meu ult, Drizzy. Também. Pera aí que o soft ficou pra trás. Segura. Tô falando aí já. Deleza. É tudo aberto aqui, mano. Tem que entender só um pouquinho disso aqui. Tá. Enquanto eu tô nesse negocinho aí, de invisível, não dá pra tirar, não. Você fica só invisível? Não, isso é só que você dá a volta. É só que você dá a volta. Invisível, só. Só dá a volta mesmo. Boa, trabalhei. O item que a gente achar é bom pra mim. Eu tô com pouquíssimo recurso de tudo, velho. Tem carro aqui não, né? Não. Ah, consegui mudar aqui. Agora entendi. Sobra a cápsula azul, aceita, viu, mano? Como é que troca a arma? Pega os negócios de energia aqui, então. E me dá a munição vermelha. Vermelha, eu não... Ah, eu tenho sim. Pega aí. Ah, que a gente tem que ter no pitinho. Eu tropei um monte lá atrás, mano. É, se eubesse também. Vermelha é shotgun, tá ligado, né? Você pegou uma shot. Isso aqui? É, é uma shot grande mão, isso aí. É uma shot grande mão, essa porra. Pior que eu não sei usar ult, não. Se precisar usar no aperto, eu vou arriscar só. Pode barulhar isso, velho. Pois é, eu também achei esquisito. Não precisa ser na metralhadora, ser na helicóptero. Porra, essa. Caralho, burro. Escorregar é muito da hora. Lembra o Warframe, velho. Ah! Warframe escorregava assim, velho. Queria que fosse igual a não ter até um fall, dar os dashes na parede. Caralho. Ah, não, aí não. Eu tenho bastante coisa, mano. Tá maluco. Pô, alguém tá com duas metralhadoras e quer trocar uma no scout? Agora que eu vi que eu tenho duas scout. Eu tô com um rifle no meu metralhador. Passando um apertinho. Vamos subir aqui. Vamos. Ficar perto de vocês, que aí qualquer coisa eu combo. Demorou. É bom fazer dentro da casa, né, velho? Mas... Tá. O que? O negócio ficar invisível, você tá falando? É. É bom que os caras não vão te ver saindo, né? Dentro, aí eu saio invisível, vou pro canto, e aí vocês vêm junto, entendeu? Podem finalizar. Ah, tem a nave aqui, não é aqui a nave? Onde? Ah, a nave se... Ah, não, lembra? Aquela hora a nave tava aqui. E agora ela mudou de lugar. Ah, mas ela se movimenta, se movimenta. Ah, não tem jeito de estar falando. Então, a navezinha, ela quando... Ela vai andando no mapa e depois ela para. Quando começa o jogo, ela tem o lugar onde ela vai ficar parada. No mapa. E dá pra dropar em cima dela. A gente tava dropando direto em cima dela. Tava várias loots. Deu certo? É, ela... É full treta, mano. Mas deu certo? Ah, dava certo. Problema que a gente morria depois. E teve uma lá que o rato foi o cara do drop. E aqui a gente vai ser assaltado, hein, mano. Tamo no centro do rio. Caralho, aí foi de gracíssimo. Teve uma lá que a gente bateu o pezinho na nave e caiu lá embaixo. Igual os idiotas também. Ó, capa 1 aqui. Munição de energia pra mim. Ih, garai. Eu vou usar só sniper, mano. Tô com 80 balas de sniper. Vou usar só essa porra. Nossa, rapaz. Eu não pego uma armadura. Eu não pego nada, mano. Não pego nada? Não, tô aqui. Expulsinho, zanato. Eu gostava quando eu não podia vestir uns drops, mano. É, os drops é bom, né? Bronte, os drops. É, aqueles drops eu vou dizer que faz falta, mano. Não achou o jogo uma mistura de COD e Borderlands? Mano, esse jogo é uma mistura de tudo, mano. É, mas ficou bom. É a mistura de tudo, velho. Tudo, mano. Isso aqui mistura tudo, velho. Só não tem construção aqui. De resto, tem todas as mecânicas, mano. Ficou irado o jogo. Tô que pariu. Ah, na minha frente não. Puta, que azar do cacete, mano. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Eu fui descer o rapel, me fudi. Eu tô com o ativo. Ah, ele acabou de usar o TP dele aqui, perto de mim. Atrás da casa. Vi ele. Tá lá no fundo. Ah, é muito rápido, velho. Tá pingado ali, ó. Eu tô rico aí, eu tô em vida. Vou tentar usar meu... Não, caiu, me fudi. Cheguei, Driss. Tá, tô safe. Driss, cuidado, ele tem visão de você. Tô no cover aqui. Calma, deixa que eu rir, Lucio. Ah, eu já tô aqui, eu dois sim. Valeu, tô de pé. Meu, 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 meu especial foi. Eu fiz alguma coisa, não mudou nada. Eu tinha colocado um portal ali, velho. Você não viu, não? Eu tô sem bala. Tem cara atrás também. Tem cara atrás também. Vamos tentar pegar um cover. Vem por fora aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. 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 Ah, eu não tenho um especial também. 25%, velho. Entrei no portal do cara. Vou entrar também. É meu portal. Não entra aqui, não entra não. O portal do soft é muito ruim. Eu já entrei. Eu tinha feito isso pra tirar um padrinho. Não, não entra esse portal não, velho. É o portal do rato, velho. O minuto do rato. Tão smokando aqui pra nós. Vai, 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 vai. Ó, tá atiando a gente nas costas, mas esquece ele. Vou pegar a cobrir na pedra. Que merda mansanha, que aflição do caralho. Eu tô com uma arma, muito merda comigo. Ó, aqui é a borda do círculo. Não dá um tempo de ir lá. Tô com três balas verdes, hein, velho. Eu não tenho nada de cura, velho. Que aflição. Peraí, peraí. Mano, tem cara aqui, tem cara aqui. Aqui, na minha frente. Tô vendo. Só colete. Tô chegando, tô chegando. Tô vendo. Calma, não, atira. Ah, desculpa, mano. Tá sem shield já, só arregaçar. Tem, ó, tem outro lá, tem outro lá. Um scout que dá 20 de dano, velho. Meu cu, mano. Tô atiando da esquerda na gente, pega a cobrir aqui. Tem um robozinho de cura aqui, o maluco esqueceu. Eu vou subir pra direita aqui. Subir na direita. Morreu? Fica aí, fica aí. Smokei a região. Peraí, só que te preciso de ajuda. Tem dois, tô indo, tô indo. Tem dois, tô levantando de um de todo lado, mano. Preciso muito de ajuda. Me levanta que eu uso shield. Tô te levantando. Ah, tô levantando shield, vai. Ah, deu pra levantar. Shield. Shield aí. Eu tenho um colete, quer? Não, tô suave. Eu tô só sem cura, mano. Eu tô levantando o tiro, eu tô levantando o tiro. Tô atiando na gente lá do 15, é outro, é outro speed. Ah, o chute acabou. Eu tenho healing, alguém tem healing? Não, acabou meu healing. Tô no meio, não. Tô na direita em cima, direita, direita. Tá aqui em cima, tô ouvindo. Tá ali, ó, tá ali, ó. Dei uma. Tô atiando em mim, tá atiando em mim. Cuidado, Adrien, a gente tá cercadaço, velho. Fora divisão, fora divisão. Joguei, joguei o coisa lá. Boa. Eu consigo subir invisível? Não sei, mano. Boa, Adrien, você pegou ele. Você pegou ele e sobrou o loot, beleza. Eu vou smocar aqui embaixo. Smokei ali em cima. Eu também, por isso que eu quero ir no loot do cara. Eu não consigo subir. Aperta o espaço e segura que você escala. Ah, pode ter. Quer que eu passe o portal aqui? Não vai ter pra onde ir. Se tiver cura aí, pega e dropa umas pra mim aqui também. Ah, mentira. Tô ouvindo o espaço aqui perto de mim. Ah, não, Adrien, beleza. Lá em cima, lá em cima, atirando. Eu não tenho arma pra trocar, velho. Consegui cura, eu tô curando. Caralho, me curei no aberto, velho. Ah! Mano, joga o mais safe que você conseguir, velho. Mais safe que você conseguir, joga agora. Eu tô me curando. Eu já, mas eu não tenho arma. Sobe, você precisa de cura? Cura eu preciso. Tô, dropei aí. É de bala verde só. Dropei cura, dropei cura. A gente já gasta bala, mano. Eles estão gastando todas as balas. É dois squads. Tem cura aqui, ó. Tem cura pra caralho ao redor aqui, ó. Dez segundos eu tenho dome de novo. Ah, onde tem cura? Aqui no chão, aqui é o meu redor aqui, ó. Eu tenho um portal, hein. Olha que coisa que eu falo. Tá. Mano, o teu... O teu portal, qual que é o distance dele? É... Ah, é... O quanto eu consegui ficar vivo. Ah, você precisa ir até a outra ponta? É, ele precisa andar até a outra ponta. O bagulho é vivo enquanto você tá andando nele? Não. Só se você usar o quê? Aí, ele é... Aí, ele é mais ilimitado, o quê? Eu tenho smoke, mano. Não gasta bala não, não gasta bala não. Mano, vamos tentar correr, velho. Vem pra cá, vem pra cá. É goze? Nem dá, você tá na frente. Os caras estão errando tudo tiro, são bem ruins, mano. Vamos lançar aqui, ó. Tá errando tudo, ó. Vai, vai fazendo zigue-zague, não acerta nada. Tô no cover aqui embaixo, tô vendo vocês. O maluco não acertou um tiro. Acertou vocês? Vou entrar na casa, hein. Vou entrar na casa. Tem inimigo na frente aí, também. Aqui, na casa? Não, tem não, tem não, desculpa. Tem não, tem não, tem não. Tem não, tem não. Tem não, tem não. Pessoal, tem que entrar na casa. Ah, eles estão lá em cima ainda. Os caras são muito ruins, velho. Eles estão bem empregos, mano. Eles estão bem empregos, mano. Não, se tivesse uma arma aqui, eu vou ativar. Eles estão rasgando aqui, ó. Tô vendo eles lá em cima, velho. Ranquei o shoot de um lá. Ranquei o shoot de um total. Quinta de sniper, quinta de sniper. Vem cá, vem cá, rapatinho. Quinta de sniper, quinta de sniper. Dá pra ver eles daqui, ó. Dá? É, eu tinha um lá no meio também. Atraia daquela. Ele tirou a cara pra healar, eu acho. É, eu arranquei o shoot dele. Cara, eu acho que eu vou... Desceu? Munição vermelha, munição vermelha. Alguém? Não, não tenho. Eu tenho, eu tenho. Aqui, ó. Metade no chão. Ó, tá ali embaixo, tá ali embaixo. Acabei de ver ele. Ele tá ali embaixo, na direita. Joguei, joguei meu item nele. Ele já foi, vida, vida, tá no vermelho. Desceu pra baixo, deixou ali, ó. Desceu na direita, 60. Eu consigo falar verde, velho. Alguém tem? Em cima ainda tem, hein. Deitei, deitei o cara lá de cima. O lá de cima eu deitei, hein. Ó, o zero haystorm ele. Fui eu, fui eu. Fui o meu. Pinga, pinga da onde? Pinga da onde? É, o lá de cima ali, ó. Aquele ali eu deitei, ó. Onde tá pingado inimigo agora. E tem um embaixo que eu tô ligado. A gente tá na safe, mano. Não precisa sair daqui, não. Não? Então, beleza. Então, segura. Eu ia lá, então, finalizar ele, então. Mas tá suave. É, tem quatro squads restantes. Tem mais três squads. Para a pena emocionar. Eu só... Só me li agora, hein, mano. Dá pra mim... Acabou sua munição total? Que munição você precisa, Soft? Eu precisava dar verde. Tô, tô, tô. Eu tenho um pouquinho aqui, mas dá pra trocar tudo que eu tenho aqui, ó. 24. E agora acabou a munição também. Não, não troca mais de longe não, mano. Não, não, deixa, deixa, deixa. Pode pegar, pode pegar. Não, não, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Eu pego esse vg, pô. Eu grudo, eu grudo. Não, pode pegar. Eu tô com o sniper, eu tô com o sniper. Eu tô usando o tiro elétrico. Ele é forte. Pode pegar, mano. Sem, sem caô. Não sei nem... Aqui, ó. Tem aqui, ó. Eu dropei aqui, ó. Pra você. Mano, se eu não parar, eu vou aí pegar todo mundo. Ó, atrás de mim, atrás de mim. Peguei, peguei, peguei. Calma. Nossa, tem outros squads tirando neles. Eu vou entrar no bagulho. Ah, ficou invisível, velho. Caralho, arranquei 200 vidas da mina, ficou invisível. Então, velho, lá no rio, tem no rio. Marca, marca, marca. Tá. Tá ali, ó, onde eu pinguei. Ó, bomba. Ó, tem um ali, ó, tem um ali, ó. Sete balas, velho. Que merda. Tem cara aqui, ó. Ó, o cara tá bem ali onde eu pinguei, velho. Ele tá jogando coisa em vocês aí. Olha as costas, observa bem as costas. Mano, vocês querem, vocês querem? Eu vou ficar aqui embaixo, eu vou ficar aqui embaixo. A gente precisa matar esses caras pra pegar a munição deles. Essa é a trip, tá ligado? Porque a gente tá muito... Ó, a play, eu acho que a play agora é esperar esse squad um deles tretar. E loote a eles. E a gente sobe aqui pela esquerda. Chega aqui, Pati. Chega aqui. Ah, tá ligado, tá ligado. Aqui que tem o caminário de sniper. Tem esquerdinha ali, eu posso subir no morro. A gente pega o high ground. Tá. Porra que tem o caminário de sniper aí? Eu tenho smoke também, velho. Espera ficar três squad e a gente avança. Tá. Não, dá pra segurar mais, a gente tá safe, mano. É que não tem um bala, velho. Se segurar muito, esperar ficar contra um squad, fodeu. Tá. Ganhar a última treta no miri vai ser triste, né? É agora, hein? Fechou. Esse cara é com a risk e grude nos caras? Não, não. Segura. Eu tenho smoke também. Quem quiser subir, a gente tem smoke. Ele não tem que se trombar, mano. Eles estão do lado do outro lá, velho. Ó, ele fechou na gente, velho. Caralho. Fechou na gente. Puta que pariu. Pode faltar munição. Puta, que agonia do caralho, né, velho? É, eu tenho 16 balas de shot, cara. Tem umas pistolas pelo chão também, velho. Quem quiser conseguir pegar? Eu consigo a distância aqui. A minha sniper é muito forte, velho. Eu tenho 114 balas de pistola, mano. Olha, olha, olha. Tem ali, ó. Tem ali, ó. 14. Agora fecha, agora fecha. Fechei, recusa. Beleza, só atira quando entrarem, mano. Só quando entrarem, a gente tira. É, eu tô de sniper, por isso que eu tô queimando, mano. Você vai ficar em cima, Driz, ou embaixo? Ó, tem cara ali, ó. Acabei de ver um cara ali. Eu vou ficar embaixo. Eu vou ficar aqui. Tomou um bocaço, meu. Tomou 70 de dano, velho. Cara ali, ó. Deitei, deitei mais um ali, ó. Tá deitado ali, exatamente onde eu peguei. Eu tenho o ult ainda, mano. Opa. Não tem munição verde de ninguém sobrando, não, né? Ah, choque? Verde, verde. Não, verde não. Cuidado, cuidado, Driz, a porta. Tão tirando da porta aqui. É esses caras e o cara em cima do morro, mano. E eu deitei um ali atrás do morro, mano. Que merda. Ó, desceu, desceu. Acertaram o tiro. Eles vão ter que puxar na gente, né, velho? Essa é a parada também. A hora que eles estiverem vindo, me avisa que eu ulto lá, mano. É, eles vão ficar na aberta. Ó, recuou. Eles estão por ali. Tem um pelo rio. Eu tô ligado que tem um pelo rio perto aqui, mano. Não sei exatamente onde ele tá, não. Ó, alguém aqui em cima do morro acabou de usar o scam, velho. Ó, tô vendo. Tá em cima do morro. Exatamente aqui, ó. Tô vendo ele ali, ó. Ai, errei meu tiro, caralho. Era pra eu ter deitado ele numa só, mano. Patife, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você tem visão? Daqui você vai pegar ele na hora que ele descer. Daqui, ó. Da onde eu tô, você vai pegar ele na hora que ele descer. Eu não tô te vendo ainda. Não tô te vendo. Embaixo, embaixo de você. Embaixo de você. Achei, achei, achei. Olha, ele tá lá, mano. Tô vendo ele lá, ó. Tem visão? Ele tá exatamente ali, ó. Ele vai ter que descer agora. Fica de olho na ele que eu fui grunosca do... Ai, ele dá a cara e tira aqui, é corno, mano. Acertei um, dei 40, dei 34. 30 balas eu tenho. Tô vendo, tô vendo os caras. Tão ali, ó. Eu vou tentar ultar lá. Tá. Eu vou voltar no caminho deles, eu dei. Ó, o choque fechou lá em cima. Ele vai ter que pular. Ó, dei 80 de dano em um. Tão tomando, tão tomando. Mais 80, deitei dois. Joguei o meu ult também. Tamo combando o ult nessa aí. Ai, é só o cara do morro agora. Só o cara do morro. Esse squad a gente matou. Onde tá esse cara? Ah, esqueci que tinha o meu ult aqui também. Me joguei no meu ult. Será que pode ser que aqui não seja um cara sozinho? Tá. Eu tô, eu vou ruxar que eu tô com o meu oque. Tenho o espírito. Tá aqui, achei. Vai da pedra, aqui do meu lado. Só pinga. Correndo. Aqui, tem aqui. Ele usou pra ele ficar invisível. Tá aqui comigo. Tomou, morreu. Nossa, Drizzy do céu. Eita porra! Que partida, viado. Essa foi tenso, mano. Tendo. Essa foi muito tenso, mano. Mano, a partida inteira fica sem bala, velho. Dá pra entender. Ah, essa aí foi a partida mais fome até agora, hein, mano. Força. Eu terminei essa partida sem bala numa arma. Fica com quatro balas na shot. Caralho, mano. Seu ult agora foi muito sensacional, velho. Nossa Senhora. É muito grande. Eles não tem que nerfar essa porra. É muito grande a área, mano. E eu, Pati, fui divisando as balas. Pelo amor de Deus. É, porra. Eu e o Rio só... Ó, uma bala pra você ou uma bala pra mim?